Dois jogadores que não estão mais por aqui podem acabar deixando grana nos cofres do Grêmio. Primeiro, o Wanderson. Nas cláusulas para o Mônaco, da venda para o Mônaco, tinha uma que era o seguinte. Se o time francês conseguir uma vaga para a Champions, durante o período de contrato dele, o Grêmio ganharia mais 1 milhão de euros de bonificação. Neste momento, eles são terceiros colocados e estão conseguindo chegar na Champions do próximo ano. Mas ainda não está garantido esse 1 milhão de euros, 5 milhões e meio de reais para o Grêmio. Por quê? Porque, num detalhe da cláusula, tem o seguinte. O Wanderson tem que jogar 60% dos jogos. Ele, nesse momento, tem 50 e poucos por cento de aproveitamento. Agora, tem mais 7 jogos para acontecer no Campeonato Francês. Nesses 7 jogos, ele precisa ser titular em 6. O outro assunto é sobre o Breno. Goleiro Breno que está no Bari da Itália. E a tendência é que o Bari não compre o goleiro Breno. Só que aí vem a questão importante dessa história. O destaque dele fez chamar a atenção de outros clubes e, se o Bari não comprar, o Grêmio pode vendê-lo para outra equipe.